O que é o Fluminense? Foi para lá prestigiar o jogo. E passando para o lado da partida, acho que infelizmente a gente acabou perdendo um jogador muito cedo. A gente sabe que o nível é muito alto e quando você enfrenta esses grandes clubes 11 contra 11 já é difícil e com um jogador a menos é mais difícil ainda. Mas a gente teve um espírito aguerrido, um espírito de equipe para a gente transformar aquela dificuldade ali, que poderia ser uma grande conquista. Uma coisa que ficasse, que servisse como exemplo para o restante da competição. Se a gente conseguisse o placar, pelo menos um empate. Mas isso serviu de aprendizado para nós, para que a gente possa não cometer mais essa infelicidade de estar com o jogador a menos. Mas também acho que fortaleceu, vimos que a gente tem força. Você jogar 70 minutos com o jogador a menos contra uma equipe de qualidade como foi a equipe adversária é muito difícil. Mas eu acho que pela dedicação, pela vontade, pelo empenho e principalmente pela humildade. Porque ali a gente estava em um dos maiores centros do futebol brasileiro, mundial. E cada um ali poderia querer ter jogado individualmente, para procurar aparecer. E a gente deixou essa vaidade do individual de lado e jogou coletivamente. A gente até abdicou em alguns momentos em jogar para marcar. Sabia que estava difícil. Então acho que o grupo está de parabéns por essa humildade. E esperamos que a partir do próximo jogo a gente possa, além de marcar bem o adversário, a gente possa conseguir criar mais oportunidade de gol. Porque a gente vai precisar das vitórias a partir de agora. Falando especificamente da sua atuação, Oliveira. Você foi eleito, deve ter se sabido, quase com unanimidade, o melhor jogador da partida de sábado à noite. Talvez essa seja a tônica para o restante do campeonato. O Jambi certamente irá sofrer muita pressão, principalmente dos times grandes, fora de casa. Foi uma pequena amostra do que vai ser o Oliveira durante a Série A? Espero que sim, né? Eu acho que desde o começo do estadual, talvez as pessoas virem... É difícil analisar goleiro, né? Talvez tinha alguns jogos estaduais assim que talvez não aparecia tanto. Pelo fato da nossa equipe ser uma equipe que joga muito... É uma equipe bem arrumada, taticamente, né, cara? E daí as pessoas talvez avaliem o goleiro só quando ele faz várias defesas, vários milagres. E no meu ponto de ver, o goleiro também tem jogos que o cara não participa fazendo grande defesa, mas o cara é muito importante. Porque o nosso time é um time que joga muito com o goleiro, jogando com os pés. É um time que roda bastante a bola, utilizando o goleiro. As reposições de bola, várias outras coisas que talvez, para os olhos das pessoas que não... Goleiro, como eu estou dizendo, é uma posição diferente. Talvez elas não analisam muito esse lado. Mas a gente sabe que na Série A o nível é muito grande. Então a gente vai sofrer bastante isso. Não só o Joinville vai sofrer, como as outras equipes também vão sofrer. Porque a qualidade dos adversários é muito grande. E eu espero dar continuidade no meu trabalho aí. Trabalhando forte, com muita humildade. E não deixar que grandes atuações venham a perder um pouco o foco. Mas não, para aumentar a minha motivação, a minha vontade de trabalhar. Para ajudar os meus companheiros. Que a gente possa conseguir os resultados. E que eu possa continuar ajudando eles. Porque só assim a gente vai conseguir o nosso objetivo. Boa tarde, Oliveira. Falar agora um pouco sobre os aprendizados que esse primeiro jogo pode trazer de lição. Eu queria te perguntar sobre um fato específico da partida. Que pelo menos foi possível notar até a expulsão do Naldo. Foi o nervosismo. Coisa que atrapalhou o Joinville. E que o time acabou cometendo erros que não costumava cometer no estadual. Aquela bola com o Saci, deixou no pé do Fred. A própria expulsão do Naldo. Óbvio que a derrota não é o que nenhum time espera numa estreia. Mas pelo menos você acha que serviu para o time ganhar esse lastro. Ganhar essa experiência e deixar o nervosismo de lado daqui para frente? É, infelizmente tem aquela que é errando que a gente aprende, né? Mas ninguém quer isso, né? A gente queria aprender ganhando. E esse time aqui foi formado, foi forjado em cima de grandes dificuldades. Eu acho que o nervosismo de uma estreia, principalmente depois de... O clube depois de tanto tempo fora da Série A, acho que isso leva em conta. Só que pelo fato ali daquele lance da expulsão do Naldo, eu levo por outro lado. Ali eu acho que estamos... Não estou dando uma desculpa, né? Isso de maneira nenhuma vai ser uma desculpa. Só que essas arenas são diferentes do estilo de jogo que a gente joga na arena. O gramado é muito baixo e o gramado rápido e com a bola muito leve. E a hora que... Até foi eu que toquei a bola no Naldo. A hora que toquei a bola nele, ele foi dominar. Ela deu uma... O fato dela vir muito rápido, que isso é um gramado diferente do nosso da arena. Eu... Ela subiu um pouco e ele acabou errando domínio, né? Mas isso é... A gente vai ter que se adaptar a isso. Tanto... Eu acredito que os adversários que estão acostumados com esse tipo de arena, quando virem jogar no nosso estádio, eles vão sentir um pouco de dificuldade, porque o nosso gramado é diferente do deles. É um gramado que segura um pouco mais a bola, que prende mais um pouco o jogo. Então a gente tem que se adaptar o quanto antes possível, né? Jogos que eles molham muito o campo também antes de jogar. Então a gente tem que se adaptar a esse tipo de gramado, porque 17 mais 18 rodadas vão ser nesse tipo de gramado. E a gente tem que estar pronto para qualquer circunstância que o jogo nos apresente. Oliveira, o resultado não veio, mas a tua atuação foi muito destacada, né? Em diversos sites a gente mesmo está comentando, você mesmo está falando sobre essa atuação de forma individual. Foi a melhor partida da tua carreira? Se não foi, ela está entre pelo menos as melhores. E também se tu está vivendo o teu melhor momento na carreira? Não, eu acho que foi mais uma grande partida que eu fiz na minha carreira. Eu não procuro levar como cena a principal. Talvez vocês aqui não conheciam muito o trabalho que eu fiz em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Já joguei campeonato paulista, campeonato gaúcho, contra esse nível de equipe também. E talvez pelo fato de eu ter ficado um tempo no banco sem jogar muito, talvez as pessoas não conheciam muito aqui em Santa Catarina, que eu nunca tinha jogado aqui também. Eu estou muito feliz com tudo que aconteceu, com a repercussão também, mas também estou muito focado para dar continuidade nesse trabalho. Estou botando na minha cabeça que o melhor ainda está por vir, né? Eu acho que eu tenho muito a crescer ainda. Estou vivendo um grande momento. Eu acho que eu queria estar com a força que eu estou fisicamente e também psicologicamente. Se eu estivesse com 23 anos, se eu estivesse com a maturidade que eu estou hoje, eu estaria muito feliz. Mas isso é o tempo que... O tempo vai dando isso para a gente. Se você for ver aí, a Série A hoje, 70%, 80% dos goleiros estão jogando a Série A. Tem a média de idade de mais de 32, 33 anos, né? Então, eu acho que eu estou procurando melhorar a cada dia, a cada jogo. Estou me sentindo muito bem aqui no Joinville, com a camisa do Joinville. É uma coisa que me agrada muito. Tenho prazer em treinar, em jogar. Espero dar continuidade no meu trabalho, poder ajudar os meus companheiros, dar alegria para o nosso torcedor. E, principalmente, que a gente consiga as vitórias a partir de agora. Oliveira, uma das grandes forças do Joinville nos últimos anos sempre foi a força, a presença do torcedor no estádio. Sempre lotou, sempre compareceu, sempre apoiou. Como é que vai ser agora a encarar essa próxima partida no domingo com os portões fechados sem essa força de fã? É, a gente sabe que o nosso torcedor aí é um 12º jogador, né? Ele nos apoia muito. Nós vamos presenciar um caso aí que... Estou indo para o meu dois anos e pouco, terceiro ano. Acho que nem em treino, quando é na arena, a gente vai ter o estádio vazio. A gente sempre, quando vai treinar na arena, tem um público legal até lá. E eu acho que nós, jogadores, temos que nos isentar disso aí. Tampar, quando a gente entra no estádio, a gente tenta tampar os ouvidos e fechar os olhos para tudo que está do lado externo, torcida, e focar somente no adversário. Então, eu acho que é o que a gente tem que fazer no domingo. A gente sabe que vamos sentir muita falta do nosso torcedor nos apoiando. E a gente sabe da dificuldade que é do adversário quando vem jogar aqui e tem essa pressão do nosso torcedor. A gente já viu, faz quase um ano que a gente não perde em casa. Então, a gente vai perder isso aí, mas nós somos profissionais. Temos que focar exclusivamente no nosso adversário. Eu tenho certeza que o nosso torcedor vai estar mandando vibrações positivas aí para a gente e que a gente possa dar essa alegria para eles. Eles vão estar do lado de fora, pelo que a gente está sabendo aí. Mas eu tenho certeza que no final eles vão estar felizes com o que a gente vai apresentar dentro de campo.